E aí galera, eu sou o Lucas Galão e nesse vídeo vou fazer o episódio 2 de Carta de Batalha dos Inscritos. Mas antes, um alô eletrizante pro Insanidade 12, WPlay Games, Kaoa Fernando, Kaoa Games, Felipe 12, Kaoa Sampaio e Gabriel Mundo desenho os jogos de série. Então, guarde-se já. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado e até o próximo vídeo.